Vamos lá, Cláudio Brito falando, é um grande prazer estar falando com você hoje, estamos recebendo aqui no nosso GMGCast a Samaira Siqueira, que vai falar um pouco de network e também da mentoria dela, que faz uma conexão inovadora entre empreendedores, entre pessoas que estão buscando novas oportunidades na carreira. Lembrando que esse é um oferecimento Global Mentoring Group, aqui você transforma sua experiência em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. Faça parte de um grupo internacional de mentores. Samaira, é um grande prazer te receber aqui, Samaira fez com a gente a tripla certificação internacional e mento e esteve no mês passado na imersão internacional que ocorreu em Paris. agora em junho de 2023. Samaira, se apresenta aí para o nosso grupo de mentores, fica à vontade para falar um pouco aí do teu trabalho. Muito obrigada, Cláudio, pelo convite. Então, meu nome é Samaira Siqueira Santos, eu sou de Ponta Grossa, Paraná. Minha formação é jurídica, sou advogada e me especializei numa área chamada propriedade intelectual e inovação. fiz mestrado e doutorado, ambos na modalidade profissional. E fundei uma empresa chamada Lumier, nesta área de propriedade intelectual. Samaira, fala um pouco da tua mentoria. Eu sei que você fez uma remodelagem, né? E agora você está trabalhando com o Network, que é uma coisa, assim, muito familiar para você, não é isso? Exatamente, Cláudia. Eu, primeiro, quando eu fui participar da imersão, eu já tinha desenhado uma consultoria em inovação, que é a minha área de trabalho. Mas, durante a imersão, com o pessoal da Global, lá em Paris, eu percebi que o meu diferencial competitivo estava muito mais voltado a conexões. E seria algo que eu poderia auxiliar mais pessoas do que só com a consultoria em inovação. Então, eu não deixei de fazer essa consultoria, porém, é algo voltado muito mais para o mercado. E eu desenvolvi a mentoria de conexões que volta ao olhar para pessoas. Porque o que eu percebi? Que, muitas vezes, nós não temos a intencionalidade de que tipo de pessoas queremos nos conectar. Ou, às vezes, a gente até sabe quem nós queremos conhecer. Mas, não existe aquele pensamento de como impactar a vida daquela pessoa de forma genuína. E qual é o benefício que ela vai ter em nos conhecer. Então, por isso que eu desenhei uma mentoria que vai tratar sobre os aspectos relacionados à conexão. que eu dividi em três pilares para ter uma abordagem um pouco mais ampla. A gente trata de mentalidade, relacionamento e mercado. Que bacana, Samaira. Fala um pouco, então, dessa metodologia. Alguém que procurar a Samaira para expandir as conexões, para rever alguma coisa relacionada a esse network impactante. O que pode fazer e o que vai encontrar? Maravilha, Cláudia. Então, eu desenvolvi uma metodologia onde eu vou trabalhar esses três pilares. Hoje, estou fazendo isso de uma forma individual por seis encontros. E, na sequência, eu conecto todas as pessoas que passaram por esses seis encontros. e aí acontece o encontro em grupo. O encontro em grupo, ele também não é só um encontro. Vai acontecer uma espécie de batalha de network. E qual que é o objetivo? Na verdade, é a nossa batalha do dia a dia. Mas o produto não é o que a gente vende profissionalmente. O produto somos nós mesmos. Então, o objetivo da batalha é se vender de uma forma diferenciada. Então, é realmente brincar com a ideia de como que a gente se conecta com as pessoas. Porque, às vezes, a gente pensa, né? Tudo que eu posso fazer para impressionar alguém. Mas, às vezes, é algo tão simples que gerou aquela conexão genuína e nunca mais a pessoa esquece de você. Então, é uma mentoria que você vai encontrar tanto um mergulho interno para você se autoavaliar. Porque eu percebi que não bastava só eu colocar todo mundo num grupo e falar assim, se conectem. Não, a gente tem que preparar as pessoas para isso. É muito curioso que eu percebi que não existia uma preparação para a gente se conectar. Na nossa vida, a gente faz isso de uma forma natural. Como nós somos criados, enfim. Nós vamos nos conectando com as pessoas. Mas, quando a gente para para pensar sobre isso, a gente entende que a primeira conexão que nós devemos fazer é com nós mesmos. É para entender qual que é a nossa essência, a nossa verdadeira identidade. Então, quem buscar essa mentoria comigo vai, primeiro, se conhecer, entender qual é o seu diferencial competitivo, fazer um mergulho interno, limpar algumas crenças. Depois, a gente vai falar sobre relacionamentos. Quais são as crenças também que as pessoas têm sobre relacionamentos? Como ser intencional? O que você busca? Que tipo de pessoa você quer conectar? O que vão pensar sobre você quando você não estiver presente? Que tipo de impressões você está causando hoje? Como melhorar isso? Como fazer tudo isso de uma forma leve, sem ser um protocolo? Eu não tenho nada muito formal, até pela minha forma de ser. Eu acredito que quanto mais natural, mais autêntico nós seremos, é assim que a gente gera as conexões. E, por fim, a gente vai olhar para o mercado para entender como essas conexões vão também nos trazer retorno financeiro. Então, vamos entender qual é o momento atual da pessoa, como ela pode usar as conexões para melhorar no sentido profissional. E aí, fazer essa conexão com outras pessoas que estão no mesmo propósito. Porque eu acredito muito que pessoas unidas com o mesmo propósito aceleram os resultados. Então, é isso que é a proposta. Samayra, que tipo de dica ou informação você pode dar para quem está nos ouvindo para praticar uma conexão mais sólida, já dar um primeiro passo na direção do que você ensina, do que você coloca dentro da tua mentoria? Legal. Eu acho que a primeira coisa é você entender o que você quer. Eu percebo que, assim, às vezes nós participamos de grupos, de reuniões, mas nós não sabemos qual que é o real propósito. Às vezes a gente só vai porque está marcado, porque alguém convidou. Então, é primeiro, é entender o que você quer. Segundo, o que aquele grupo quer? Qual é o interesse? Qual é o objetivo geral do grupo? Porque muitas vezes a gente está desalinhado. A nossa intenção não é o mesmo propósito da união daquelas pessoas. E terceiro, é pensar como que eu posso contribuir para atingir aquele propósito. Porque quando a gente tira esse foco de só o que eu quero, mas o que eu posso contribuir, aí tudo começa a fluir. Porque aí você para de pensar só de uma forma individualista e pensa no grupo. Quando você tira esse enfoque, abre a sua visão, você vai perceber que, naturalmente, você se torna mais compreensivo, mais aberto e também essa abertura que você acaba oferecendo aí para as pessoas gera uma aproximação. Então, acho que essa dica que eu poderia dar. Não só... Eu sei que é difícil, né? Às vezes a gente só quer olhar para nós mesmos, os nossos interesses, mas pensar como que eu posso contribuir. Porque quando você contribui com os outros, naturalmente vai voltar uma contribuição sólida e genuína para você. Você está falando de uma coisa bem importante aí, que é a questão da intenção, né? Às vezes a gente participa de um evento, participa de um treinamento, e aquela intenção não está muito clara. E é muito comum, quando isso acontece, a pessoa olhar e dizer assim, ah, não serviu ao meu propósito, não foi tão bom quanto eu esperava. Mas se essa pessoa mergulhar na intenção, seguramente ela vai ver um treinamento diferente, e provavelmente até as escolhas dela vão mudar. Toda vez que... É interessante, né, Samara? Toda vez que a pessoa se coloca num papel onde ela não tem responsabilidade, ela acaba delegando a responsabilidade sobre o que ela quer tirar daquela situação. E quando ela traz a responsabilidade, ela acaba realmente se encontrando, né? Realmente escolhendo melhor os eventos, participando e se colocando no evento de forma intencional. Então, acho que isso muda tudo. Muda a dinâmica da pessoa, muda o que ela vai falar, né? Porque ela faz uma fala de forma intencional para atrair para o objetivo dela também, não só contribuir, né? E acaba tirando mais valor até de... É aquela história, né? Tirar o leite de pedra. Porque, às vezes, até numa situação em que você não está muito confortável, você consegue olhar para ela com o objetivo e tirar dela aquele proveito, né? Os aprendizados. Você vê dessa forma também, Samara? Como é que está o público hoje, principalmente o público brasileiro, para fazer network? Olha, Cláudia, eu vejo que parece que quanto mais avança a tecnologia, mais ocorre o isolamento, né? O isolamento, digo, de conexões reais, né? É tão mais fácil fazer conexões virtuais e, às vezes, elas são frias. Então, por isso que eu pensei, assim, como que eu poderia auxiliar as pessoas a fazerem isso de uma forma mais calorosa, né? Precisa existir esse contato. Então, e eu percebo que também o fato de ter um isolamento pela facilidade de se conectar ao virtual, né? O isolamento real, assim, acaba acontecendo. E aí é tão mais fácil a gente se isolar, né? É muito mais fácil você ficar na sua salinha fechada, né? Como eu estou aqui, só interagir através das redes sociais, escolher a minha melhor versão, a minha melhor foto, só a parte boa. Então, isso tudo vai acabando porque as pessoas que estão nesse meio se comparam, né? Poxa, eu não tenho essa vida tão perfeita, eu não faço tudo tão certinho como essas pessoas. Então, quem sou eu para me conectar com alguém, né? Acaba no isolamento, acaba ficando mais frio. A gente percebe o impacto disso, né? Se olhar de uma forma um pouco mais ampla nos relacionamentos hoje em dia, seja entre as famílias, pais e filhos, seja entre casais, seja com os amigos, né? Aquela coisa de reunir muitas pessoas, é cada vez mais raro hoje em dia. Então, o mundo está partindo para o isolamento. Por isso que eu venho contra esse fluxo, trazendo a proposta de vamos quebrar isso, vamos buscar se conectar de forma genuína, né? Na verdade, não é só do físico, isso pode acontecer de forma online também, mas mudar um pouco o olhar sobre o que eu quero passar e, principalmente, como que eu quero ser reconhecido. porque é fácil falar assim, né? Vou mostrar só o melhor de mim, mas... E quando passar isso tudo? Ontem eu postei um stories no meu Instagram que falava assim, as pessoas não vão lembrar quantas bolsas você comprou, que carro você teve, quantas horas você trabalhou, quanto você se conectou, mas elas vão se lembrar da impressão que você causou na vida delas, do que você fez elas sentirem. Então, às vezes, elas não lembram nem exatamente o que você falou, mas o sentimento que vai ficar guardado. Então, por isso que a gente tem que se preocupar, sim, com qual é o sentimento que nós queremos causar na vida das pessoas. É interessante, Samaira. Você buscou agora se desafiar, né? Você saiu do Brasil, foi fazer uma imersão em Paris. Eu sei que teve vários desafios para vencer, também certamente teve vários aprendizados. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência. Nossa, Paris foi, assim, um salto tremendo na minha vida. Eu já tinha morado em alguns países, mas a viagem de Paris, especificamente por conta da imersão, me trouxe um novo olhar até sobre no sentido de conexão. Porque foi a minha primeira vez também na Europa e eu sempre tive, assim, como se fosse algo muito grande, que eu não conseguisse chegar. Eu pensava, nossa, quando? Só vou estar lá quando a minha vida estiver assim, assim, assim. E a gente cria muita expectativa, né? Não era o caso. Então, quando eu pisei lá, quando eu senti a energia das pessoas, como a interação, foi algo que realmente me transformou. Eu gostei muito do acolhimento, em especial das pessoas que estavam participando da imersão, o pessoal da Global. Todo mundo estava ali com aquele mesmo propósito de ter uma experiência transformadora. então, essa abertura, assim, das pessoas de ter essa receptividade, de querer conversar, de querer contar pelas dificuldades que passaram também. Eu acho que isso que me mostrou, assim, a importância de conexões reais, sabe? De não chegar ali num grupo que, às vezes, eu tinha esse receio, pensava, poxa, eu estou num grupo de mentores, mas eu ainda não estava com a mentoria toda desenhada, eu estava com uma consultoria que era um produto um pouquinho diferente. Então, eu pensava, será que eu estou, será que eu serei suficiente para estar no meio desse grupo? Será que não são pessoas que são muito mais avançadas do que eu? E quando eu participei da imersão, eu percebi que não, que todo mundo tem as suas dores, as suas lutas, e por mais que tenha algumas pessoas que já estão num caminho bem mais avançado, com mais mentis, com mais tempo, né, nessa caminhada, elas ainda precisavam aprender algo. E quando eu senti que eu pude ser contribuição na vida dessas pessoas, isso me trouxe muita satisfação. Então, a gente sempre pode ajudar alguém. Então, eu penso que não é por acaso que essas conexões aconteceram. Eu sou muito grata à experiência que eu passei em Paris e que, sem dúvida, mudou a trajetória aí da minha vida. Samaira, eu quero agradecer, deixar o espaço aberto agora para você, se quiser deixar alguma frase para os nossos ouvintes aí, quem está assistindo a gente, refletir, ou uma indicação de livro, de caminho para seguir um pouco mais da Samaira. Fica à vontade. Muito obrigada novamente pela oportunidade, pelo convite. Cláudio, eu queria convidar todo mundo que gostou aqui da fala, que se conectou comigo, a me acompanhar nas redes sociais, meu perfil é Samaira Siqueira. Estou também me preparando para ingressar no YouTube, estou criando vários conteúdos bem interessantes sobre todos os assuntos relacionados com esse tema de conexões. E como eu já expliquei aqui, a minha proposta é fazer primeiro esse mergulho interno, porque eu vejo que às vezes nós não estamos conectados com nós mesmos. Então, de que adianta a gente vestir roupas boas, frequentar lugares legais, fazer viagens interessantes, ter tantos questões materiais se nós não estamos de fato conectados com a nossa essência, se a gente já perdeu o que a gente realmente gosta, o que a gente realmente quer. Então, o primeiro convite é que você me permita te conduzir para essa introspecção e depois pensar como as conexões vão te ajudar a ter uma vida mais leve, mais feliz, mais realizada, acelerar os seus resultados e aquilo que eu falei, as pessoas vão realmente lembrar como você se conectou com elas, você pode não querer pensar sobre isso, pensar, não, eu vou seguir a minha vida sem pensar, mas a todo tempo nós estamos causando impressões e que tipo de impressão você tem causado. Então, deixa aqui essa reflexão, se você gostaria de mudar a percepção que as pessoas têm sobre você, vamos conversar sobre isso que eu posso te conduzir num caminho que vai com certeza te conectar com outras pessoas que vão te fazer acelerar resultados. Samara, mais uma... Muito obrigada. Obrigada pelas palavras, desejo sucesso numa carreira e que realmente o nosso espaço seja um caminho para outros mentores te buscarem que eu tenho certeza que você pode abrir muitas portas. Sucesso!